E agora o assunto é STF. Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, negou que a corte pratique ativismo judicial. Segundo o ministro, o STF tem protagonismo por conta da abrangência da Constituição e dos temas que são levados ao Supremo. Existe uma percepção bastante equivocada de que o Supremo Tribunal Federal é extremamente ativista, que inventa legislações e produz decisões que trazem insegurança jurídica. Gostaria de dizer que nada disso acontece. E aqui é preciso distinguir, diferenciar três termos que são muito distintos mesmo. Um é a judicialização, outro é ativismo e o outro é protagonismo judicial. A judicialização no Brasil é produto de um arranjo institucional que está na Constituição e na legislação que facilita amplamente o acesso ao poder judiciário. Esta percepção de que há ativismo não existe. O que existe mesmo é um protagonismo judicial. Por qual razão? Como tudo pode chegar ao poder judiciário, o judiciário passa a ter uma visibilidade incomum. Sobre as críticas às decisões do Supremo, Barroso afirmou que cumprir a Constituição não é um torneio de simpatia. Cumprir a Constituição com independência e com coragem moral não é participar de um torneio de simpatia. Porque você sempre desagrada. E o que você agradou hoje, você desagrada amanhã. No ano passado, a acusação de ativismo judicial foi tema de discussão no Senado. Convidados, Barroso e Alexandre de Moraes, recusaram-se a participar da oitiva. E aí, Silvio, se tem uma coisa que dá para concordar aí com o Barroso é quando ele diz a abrangência da nossa Constituição que é extremamente prolixa. Tudo chega ao Supremo. É verdade. E, de novo, falando sobre o Brasil fora do Brasil. Está na Brasil Conference, falando para estudantes em Boston. Como viajam os ministros do Supremo Tribunal Federal? Como passeiam? E como não falam nos autos, deixam para falar nos microfones? Como assim ele diz que o Supremo não tem protagonismo? Tem que combinar com o ministro Dias Toffoli, que disse que o Supremo é o poder moderador, como se o Brasil ainda estivesse sob a Constituição Imperial de 1824, que entregava plenos poderes a Dom Pedro, em benefício de Dom Pedro, aquela carta de 24. Curioso ele dizer que não tem protagonismo. Precisa conversar com o ministro Dias Toffoli. É claro que tem protagonismo. Nós entrevistamos agora há pouco o senador Espiridião Amin, que lembrou bem do inquérito 4781, que já dura quatro anos, um inquérito perpétuo, no qual o Supremo Tribunal Federal é vítima, investigador, tem poder de polícia, descarta a participação, não chama o Ministério Público à baila, decide, prende e solta quando quer, a bel prazer, a conta gotas. Um inquérito que muitos advogados não têm acesso. Muita gente foi presa sem a atualização do Código de Processo Penal, sem as leis atuais, foram usado flagrante perpétuo, algo que não existe. Quem não se lembra do deputado Daniel Silveira, por exemplo. Então veja, como não tem protagonismo? Os ministros, a população brasileira, hoje, infelizmente, conhece o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e não conhece a escalação do seu time de futebol, por exemplo, nem da seleção brasileira. Se isso não é um retrato de que são protagonistas, de que são juízes da Suprema Corte, a Ana Paula pode falar daqui a pouco se a população americana conhece pelo nome cada um dos ministros da Suprema Corte nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, infelizmente, eu repito, eles são conhecidos. Ele diz que não é verdade que o Supremo legisla. Só o que o Supremo faz é legislar. É papel do Supremo mandar abrir uma CPI, por exemplo, como fez com a CPI da pandemia, na época da Covid? Um deputado, um senador, entrega uma proposta, um projeto. Isso leva anos tramitando em comissões até chegar no plenário. No caso de uma emenda à Constituição, são duas votações em cada uma das casas, porque o Brasil tem um sistema bicameral, Câmara e Senado. votação com quórum altíssimo e até ontem um ministro com uma única caneta numa decisão monocrática dizia o que vale e o que não vale no Brasil. Isso não é protagonismo? Nós temos um ministro na Suprema Corte que, segundo a imprensa mundial, segundo o New York Times, decide o que pode ou não pode ser dito nas redes sociais. Isso não é protagonismo? Bom, então não sei. E aí, Ana, vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes e também o Barroso foram convidados a participar de uma audiência do Senado para discutir ativismo judicial e não apareceram. E deram de ombros, né? E não, Silvio, a população americana não sabe os nomes dos ministros da Suprema Corte americana, os ministros da Suprema... Aliás, ministros não, juízes, tá? Porque aqui eles precisam ser juízes. Esses juízes da Suprema Corte americana, eles não têm redes sociais, eles não falam fora dos autos, eles não dão entrevistas, ninguém sabe deles, ninguém sabe deles. A gente só fica sabendo de alguma opinião quando é uma opinião oficial de alguma decisão, decisões que são tomadas quando a Suprema Corte é provocada. O que nós temos no Brasil é um Supremo Tribunal Federal ativista, sim, que age muitas vezes sem sequer ser provocado. Tem uma matéria, talvez o Silvio, com a boa memória das nossas antigas edições, vai lembrar, mas nós temos uma matéria na revista Oeste que mostra as mais de 100, se eu não me engano, interferências do Supremo Tribunal Federal no governo do presidente Jair Bolsonaro em prerrogativas que eram do Executivo. Não é disputa constitucional, o que está escrito na Constituição, não. Interferências diretas em prerrogativas do Executivo. Como qualquer coisinha que a oposição não gostava, batia na porta do STF, e o STF atendia o pedido da oposição e dava um passo, além. O ministro Barroso fala que nós estamos aqui apenas para cumprir a Constituição. Ora, eles interferiram também no próprio debate sobre as urnas eletrônicas. O ministro Barroso foi até o Congresso, ele conversou com parlamentares, a comissão para analisar o debate sobre as urnas eletrônicas, de repente mudou, ela foi modificada. O ministro Barroso sozinho, ele tornou obrigatório o passaporte vacinal para a Covid no Brasil, inclusive para brasileiros. Centenas de brasileiros ficaram presos fora do Brasil, em aeroportos, porque eles simplesmente, com uma canetada, ele decretou que seria obrigatório o passaporte vacinal para entrar no Brasil. E o ministro Barroso, pelo que nós sabemos, já em várias declarações dele, ele cumpre, ele gosta da Agenda 2030, ele já falou que o Supremo Tribunal Federal está também alinhado com a Agenda 2030. Olhem, uma pequena pesquisa aí, você vai entender o que é a Agenda 2030. e o ministro Barroso é também, Paula, para finalizar o meu comentário, aquilo que o juiz Antonin Scalia, grande juiz Antonin Scalia, já falecido da Suprema Corte americana, respeitado pelos dois lados, né, político, espectro político aqui nos Estados Unidos, dizia de aperfeiçoar uma Constituição que é viva. O juiz Scalia tinha pavor disso, ele sempre falava Constituição é um documento morto, se você quer alguma alteração, você pendure ali, né, a sua caneta, coloque de lado a sua caneta de juiz e se candidate ao parlamento, vá fazer leis, vá discutir leis, porque enquanto juiz, a Constituição apenas cai na sua mesa como um documento morto. e o Barroso, ele é da prerrogativa da Constituição viva, um organismo vivo, que se o legislativo, se o parlamento, se o congresso está atrasando algumas discussões na sociedade, olha, com uma canetada, então, eu vou resolver o que vocês não querem, que eu quero que vocês discutam, como, por exemplo, o aborto, a legalização das drogas, ora, se o nosso congresso não está discutindo alguma coisa, talvez seja porque a sociedade não quer que aquele assunto seja discutido, então, não é justo que um ministro ativista com uma canetada mude ou invente alguma lei para satisfazer os seus desejos pessoais, políticos e ativistas. Augusto, vale lembrar que essas declarações aí do ministro Luiz Roberto Barroso foram dadas nesse final de semana no Brasil Conference, um evento em Boston, nos Estados Unidos. Bom, se você quiser se esconder dos ministros do Supremo, basta você se infiltrar num gabinete em que eles deveriam estar trabalhando, vejam o número de processos que tramitam no Supremo sem que eles encontrem tempo para julgá-los, são dezenas de milhares de processos, eu só vou enfatizar o que já disseram o Silvio e a Ana que resumiram essa ópera, diz que não é cumprir a Constituição, não é concurso de simpatia, nem deve ser um torneio de exibicionismo arbitrário, o descumprimento da Constituição. Essa história de que a Constituição é muito grande, por isso as dúvidas desaparecem, não tem dúvida nenhuma, não permitem outra interpretação que fica claríssima na leitura do texto o que eles têm descumprido, ali simulando que é como se fosse possível fazer o contrário ou outra coisa. Exemplo, nenhum deputado ou senador pode ser punido pode ser punido por quaisquer opiniões, palavras e votos. Nenhum. Eles já mandaram para o espaço isso aí. Eles estão exercendo atribuições, confiscando atribuições dos demais poderes. Deputado só pode ser julgado pela Câmara, a menos que tenha cometido determinado crime, ali muito bem especificado, e aí vai gozar de foro especial do Supremo. Esse negócio de cassação que eles induzem, discutir votação, discutir leis, isso é coisa, fazer leis é coisa do legislativo, está no próprio nome. Cabe ao judiciário julgar, e julgar corretamente. Eles são mais que protagonistas, são exibicionistas. Eles vivem falando só fora do processo. não falam dentro do processo porque eles não querem perder tempo com coisas que não dê manchete. Eles dão palpite em tudo. Tudo. Eles decidem que tem que ser preso quem não acredita no sistema eleitoral. Quem critica o sistema eleitoral vai preso. Eles mantêm na prisão um homem que foi indultado pelo presidente da república. indulto segundo o ministro Alexandre de Moraes é atribuição do presidente da república gostemos ou não aí no vídeo. Então eles não cumprem a constituição que é função deles. Essa é a atribuição é defender a constituição de desvios eventuais ensaiados por outros poderes. Não fazem isso. Eles próprios deformam a constituição eles inventam leis quem faz lei é o legislativo eles interferem no poder executivo dei um exemplo poderia dar milhares aqui e praticam o ativismo judicial sim não só porque disseram que eles são o poder moderador pela voz do do Dias Toffoli como porque vivem inventando leis e conseguiram tem conseguido no momento manter centenas de pessoas presas sem culpa nenhuma. Quer complementar o senhor? É só trazer o dado que a Ana tinha citado o levantamento que a revista Oeste fez foi em agosto de 2021 e àquela altura o Supremo já tinha o número de 123 decisões 123 vezes que interferiu no governo do presidente Jair Bolsonaro isso em agosto de 2021 ou seja ainda tinha mais um ano e meio de mandato pela frente basta a gente se lembrar repito do período da pandemia o Supremo interferiu em tudo inclusive na autonomia tirando a autonomia do executivo para deliberações referentes à crise sanitária e inclusive foi o senhor ministro Luiz Roberto Barroso quem mandou o Senado instalar a CPI da Covid ou seja ele interferiu no poder legislativo e não vamos esquecer também de como ele tratou um cidadão em Nova York que de maneira educada interpelou o ministro e a resposta foi o famoso perdeu Mané logo após as eleições de noj e Feranda preto e saiba